Hoje dia 4 de janeiro, estamos aqui novamente no aeroporto de Ilhéus e nós vamos seguir para Dariumeira, uma cidade muito atingida. Ontem mesmo todas as ruas foram limpas e estamos indo lá averiguar em loco e ontem mesmo médicos, dos mais médicos, começaram a atuar. Então hoje a gente vai fazer uma reunião de gestão, vamos aproveitar essa ida para levar alimentos e água e medicamentos. Esperamos que a cidade possa se recompor o mais breve possível e que a gente possa cuidar preventivamente da saúde. É o governo do estado envidando todos os esforços. Esse é um helicóptero da polícia militar e nós vamos atuar em Dariumeira. Depois de Dariumeira, seguimos para Ipiaú, região também atingida, onde fazemos também uma reunião com a gestão. E sigo para Jequié, onde vou fazer uma visita no Hospital Prado Valadares, conversar também com a gestão. E seguimos aí trabalhando e retorno para Ilhéus.